Oi filhas, papai veio aqui em frente à Catedral de Brasília para desejar de todo o coração um feliz aniversário para vocês Papai ama muito, muito, muito vocês e que Deus abençoe nesse dia maravilhoso e que vocês vivam sempre felizes, alegres, assim contentes, lindas, maravilhosas como vocês são, tá bom? Papai infelizmente não vai poder estar aí no aniversário porque papai está trabalhando Espero que vocês entendam e receberam ontem os presentes que a vovó levou, tá bom? Papai ama muito, 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 muito vocês, papai vai trabalhar Filhas do coração, infelizmente papai tem que estar aqui em Brasília, mas é onde tem trabalho, né filhas? Um dia quem sabe a gente fica mais perto Tchau filhas, papai ama muito vocês, beijo grande Tchau